Essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu com o menor, seu vilão Fala de calma, não tem grife, mascara, roupa nem se fala Me abaixo não, uou, vai calma aí, não tô pra relação Bate forte pros parça, bigode e troca, é o que ela quer dar Chama a morena pra parte, ela é o que está aqui pro baile todo, repara Morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Bate forte pros parça, bigode e troca, é o que ela quer dar Chama a morena pra parte, ela é o que está aqui pro baile todo, repara Morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Bate, cavalo, chave, conversível, sei que isso quer isso É o mesmo que tá botando coro pra tora Cavalo cantando nas pistas, olha todos lá e se impressiona Só tô vendo a mina pilotando Tchau 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 Obrigado.